Boa noite, tio Chico. Boa noite, amigos da live. Obrigado pelo apoio, Rafael. Tio Chico, eu acabei de ver um vídeo lá no Biomotorca de uma possível ficha técnica da CB300 da Honda nova, né? A Twister. E, rapaz, você não acha que foi um tiro no pé, não, da Honda? Ela não poderia ter feito uma Twister 300 com a mesma potência da MT, da Duke 390, da Z400? E manter a Twister junto? Acho que foi um tiro no pé. Porque a Twister é uma moto que vende bem. E essa CB300, ela ia concorrer junto com essas outras que eu citei aqui. Você não acha que foi besteira da Honda? Ter só substituído a Twister, uma vez que ela vende bem? Abraço a todos. Eu não sei se você já respondeu isso, que eu cheguei agora do trabalho. Mas é isso aí. Abraço a todos. Boa noite. Rafael, excelente pergunta. Não tinha respondido. E sua pergunta é muito interessante. Não, a Honda, ela não deu um tiro no pé. Muito pelo contrário. Ela fez uma jogada de mestre. A Honda, ela fez uma jogada de mestre. Ela... Ela... É o seguinte, Rafael. Eu vi o vídeo do Bill. Lembrando, o vídeo do Bill não é uma informação oficial. O Bill, ele conseguiu uma imagem da etiqueta da moto que foi apresentada no lançamento oficial da Honda Brasil. Não é uma informação, e o próprio Bill, ele avisa isso lá no vídeo. Então, é uma especulação de como essa moto, ela virá a ficha técnica, mas baseado no lançamento oficial da Honda Brasil, tá? No lançamento, no evento de lançamento. Então, é aquela etiquetinha que fica pendurada no guidão. Tiraram a foto, mandaram para o Bill. O Bill viu lá. E é possível que venha com essa ficha técnica, mas a gente só vai saber mesmo com o anúncio oficial da Honda, tá? Mas o Bill avisou direitinho lá no vídeo dele, como ele sempre é muito responsável. Então, é uma moto que aí ganhou dois cavalos, comparado à Twister 250. E está, eu vou arredondar valores, quatro cavalos à frente da FZ25. E isso faz diferença. Quando a gente fala em cavalarias de moto de baixa cilindrada, faz diferença sim, tá? Quatro cavalinhos, faz diferença bastante quando a gente fala de moto de baixa cilindrada. E a Honda, ao meu ver, ela fez uma jogada de mestre. Por quê? Primeiro que ela surpreendeu todo mundo. Ninguém esperava. A Honda, a gente esperava adesivos, cabriocráricos, cores inoxidáveis. O margem do mesmo. Para a Twister 2023. Talvez um farol LED. A gente não esperava essa mudança para o motor 300. Então, não acredito que... E aí, a minha opinião, tá? Não acredito que foi um tiro no pé, não acredito que foi um erro, muito pelo contrário. A Honda, ela dá as cartas aqui no Brasil. Ela define o mercado brasileiro. Ela tem mais de 80% do mercado, galera. É muita coisa. Então, não. Ela não deu um tiro no pé. Sim, ela deu uma cartada. É como se ela estivesse num jogo de poker. É como se ela tivesse baixado aí uma trinca de ais. Mas, ela baixou ali, tá esperando os outros apresentarem as suas cartas. Então, ela baixou já uma cartada muito boa. E ela tá aguardando os outros. E os outros não têm essa carta tão pesada assim. Eles não têm esse poder de barganha, de apresentar cartas melhores. Porque a Yamaha, que é a sua concorrente mais próxima, ela já tem a FZ-25, que já foi anunciada para 2023. A Yamaha não tem nada na manga para a gente poder enxergar como um motor que brigue. E já já eu vou falar de cavalaria, tá? Do que a Honda poderia fazer e tal. Já já eu comento isso. Mas, a gente não vê da Yamaha, que é a segunda colocada, nenhuma perspectiva de um motor que brigue de igual para igual com esse motor 300. Que a gente não sabe se é novo, se é um projeto novo, se é um puxadinho, se é um projeto indiano. Desenvolvido e produzido lá na Índia, a gente não sabe. Se é um puxadinho do motor 250, que foi desenvolvido no Brasil, a gente não sabe ainda nada. Mas, a Yamaha não tem um motor que vá brigar de frente com esse motor 300. E uma moto que brigue de frente com essa moto, que mesmo capada, ela vem com inovações. Ela vem com... parece que ela vem com conectividade. Ela vem com um painel diferente muito melhor do que o antigo. Ela vem com um design muito próximo. A tendência que agora vai ser a Hornet. Sim, ela vem muito parecida com a Hornet 750. Ela veio muito parecida com a CB500F. E ela volta... Eu já tinha feito um comentário numa outra análise. Que ela volta... Aquela mesma sensação de quando a Honda lançou a CB300R, a C-Bomba. Que era muito parecida com a Hornet 600. A já atualizada. Não a primeira geração, a segunda. E trouxe aquela sensação do cara que vai comprar uma moto 300 com cara de 600. É isso que eles fizeram com a CB300. É uma moto 300 com cara de moto de 500, de 600, essa nova Hornet. Desculpa, 750. Então, a Honda, ela deu uma cartada de mestre. Mesmo trazendo uma moto capada. E aí, a Yamaha, essa vai ter que correr atrás. Ela tem uma moto boa? Tem. Mas é uma moto com 20,7 cavalos, 21 cavalos. Vamos arredondar. É uma moto que já está defesada. Está um painel já... Aquele painel ali já foi. Já deu. Acho que bem antes, quando eles botaram aquele painel, ele já tinha dado. E é uma moto que precisa, sim. E precisa de um motor novo. Mas será que a Yamaha quer isso? Não sabemos. Aí, vamos lá. Segunda colocada, a Yamaha já... Não tem perspectiva nenhuma. Vamos para as outras marcas. Todas elas detêm de, sei lá, 1% do mercado. Menos de 1%. Bajad, que chegou agora. A gente não sabe nem ficha técnica. A gente sabe que vai trazer boas motos. Motos completas, com ABS de série. Com freio ABS nos dois canais. Com suspensão invertida. Praticamente aí, na mesma cilindrada. Mas com cavalaria inferior. Menos potente. E já perdeu nisso. Já vimos aí. E a Bajad só tem uma concessionária anunciada até hoje. Sabemos que virão outras. Mas ainda tem um longo caminho pela frente. Muito longo. E até lá, vai estar... Vamos colocar aí 5 anos. É muito chão ainda para poder chegar próximo a Yamaha. Isso se a Bajad realmente veio com vontade. E aí, vamos lá. Royal Infield vem aí uma... Uma Hunter 350 com 20 cavalos. 20 cavalos. Aí temos a Dafra Pasha RTR 200 com 21. cavalos inferior. Que estamos esperando a versão com ABS. Aí temos a BMW G310R. Com 34 cavalos e meio. Com preço de 34 mil reais. Muito fora do alcance dos brasileiros. Então, a Honda, ela deu uma jogada de... Ela baixou uma trinca de ais. Ela fez o que a gente realmente esperava da líder de mercado. Agora, a gente tem que observar... A Honda já deu o passo para 2023 e para frente. Ela já lançou a carta. Gostaríamos de ver uma moto com embreagem deslizante que talvez ela venha? Gostaríamos de ver com mapas de potência como tem a outra aí com suspensão invertida? Pô, a gente gostaria sim. Mas essa moto chegaria por mais de 35 mil reais, beirando os 40. Então, a Honda, ela fez... Gente, vocês sabem que eu sou um crítico feroz à Honda. Mas ela fez o que era possível para o mercado brasileiro. E para ela poder manter o preço razoável da moto, que não será barata, e ela ficasse acessível. E que não dá para manter uma 250 e uma 300. Não dá. O que muitos de vocês esperavam era uma CB300R New Sports Café ou Neos Sports Café. Com painel TFT, mapas, tudo mais. Que era com refrigeração líquida. Essa sim estava sendo muito aguardada. Mas foi a decisão da Honda. E eu entendo que foi uma decisão boa. Agora, vamos falar de cavalaria? Poxa, essa moto merecia aí uns 30 cavalos? Poxa, merecia. Eu acho que foi isso que a Honda pecou. Na minha visão, essa moto, ela merecia mais de 30 cavalos. Merecia sim. Merecia não os 24 cavalos e meio, mas sim mais de 30 cavalos para o perfil do mercado brasileiro. Até porque eu não entendo por que que a Honda... Calma, eu vou fechar o meu raciocínio. Eu não entendo, mas talvez a gente tenha algumas explicações mais para frente. Calma. Eu vou fechar o meu raciocínio, mas eu não entendo por que que a Honda trouxe esse motor ou desenvolveu esse motor 24 cavalos e meio. Mas e a XRE? Como é que vai ficar essa matemática? Eles vão descontinuar o motor da XRE300? E vão colocar esse motor de 24 cavalos e meio? Vou fazer um downgrade? E aí? Vai ficar meio estranho, né? Então, eu não entendi ainda essa movimentação. É isso que me deu ainda uma bugada e que só o tempo vai me fazer entender. Vou fechar meu raciocínio agora. Se este motor foi desenvolvido na Índia e foi empurrado goela abaixo para a Honda Brasil. E aí, no futuro, eu vou poder dizer para vocês, foi por isso, por isso e por isso. Se esse motor foi desenvolvido na Índia e é um projeto global e foi empurrado goela abaixo para a Honda Brasil, vocês vão entender mais para frente o que eu vou explicar. Eu estou sendo muito responsável de não fazer uma análise sem antes entender onde foi desenvolvido esse motor. Porque dependendo de onde esse motor foi desenvolvido, a resposta nós teremos. E vamos entender o que a Honda Japão quer da Honda Brasil. E alguns de vocês já entendam a minha linha de raciocínio e outros talvez não entendam. Mas eu só farei essa linha de raciocínio quando a Honda Brasil anunciar realmente a ficha técnica da CB300F, onde ela foi desenvolvida, se foi desenvolvida no Brasil. Vai fazer toda a diferença, tá, gente? Para a gente poder entender qual o rumo da Honda Brasil. Porque eu, particularmente, eu entendia que a Honda Brasil ia desenvolver um motor mais potente. Com mais cavalaria. Mas se essa moto veio da Índia e foi empurrada de forma global para a Honda Brasil, aí a gente vai entender porque ela tem 24 cavalos e meio igual a moto que foi lançada lá na Índia. Isso pode ser um problema. Não em relação à qualidade, nada disso não, tá? Tem muita gente que está pensando que eu estou seguindo a linha da qualidade. Não, não, não. A moto vai ser boa. Com qualidade. Mas eu estou falando em relação a como será a Honda Brasil a partir de agora. A questão de desenvolvimento de motos. Que eu acho muito bom a gente ter desenvolvimento de moto aqui no Brasil, da Honda Brasil. Porque a gente tem moto com a nossa cara. Com o nosso perfil. E graças à Honda Brasil. A partir do momento que a Honda Brasil começar a ter moto desenvolvida lá na Índia e as motos empurradas para cá. Isso vai ser um problema. Porque vão ser motos globais, mas desenvolvidas para o mercado asiático. E a gente vai engolir essas motos para cá. Porque a gente esperava moto com mais de 24 cavalos e meio. Eu esperava isso. Então vamos aguardar. Eu não estou fazendo nenhuma análise ainda sem entender mais ou menos isso. Mas, repito, a Honda ela fez o que ela tem que fazer mesmo. Deu as cartas. Lançou uma trinca de AIS. As outras agora que apresentem suas cartas. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.